Olá galera beleza seja bem-vindo a mais um vídeo para vocês no canal quem fala aqui é Juninho Plemianobi e hoje não vamos soltar pipa aqui que eu comprei tá eu e João aqui então se bora para o vídeo deixa o like se inscreve no canal compartilha chegamos 700 inscritos até que fim agora como é a meta agora vamos tentar chegar 800 inscritos me ajuda aí que eu trago mais vídeos irados para vocês então deixa o like se inscreve no canal compartilha é nóis e se bora para o vídeo Olha aí pessoal a pipa pessoal olha lá o Juninho E aí e ela tá meio que alto mas ela ó desceu parece um gavião lá em cima ó lá e parece meio que um gavião lá em cima o pessoal Opa olha só ó tá bem pertinho de nós pessoal vamos chegar mais perto ali dela a olha que sorte pessoal o valo tá cheio e o Juninho quase perto a pipa Oi espere aí olha o jeito da pipa pipa e lá no ar ela parece um gavião foi Ó lá o Juninho ó viu a foi agora sim queria uma de Oi O Juninho quando ela desse eu ali meu parecia que tava batendo as asas e tava chovendo e nós vem viemos aqui inclinar que tava chovendo mas Agora parou Olha lá o Juninho lá Dá um salve aí Juninho Ele deu ali Não sei se apareceu na câmera Espera aí pessoal Vou ali no Juninho Ela meio que Vai pai Vai 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 Opa Ela caiu em cima de mim Espera aí pessoal Mas compramos hoje Essa pipa pro canal Vamos lá na 24 Não sei se vocês conhecem Mas vamos lá comprar uns bagulho pro canal Foi Eu vou lá pra correr pra poder gravar melhor Parece um gavião Ó pai pra subir mais pra cima Opa e pra subir mais pra cima aqui que se é de lá Ué Ali Vai tenta fazer uma manobra radical aí Vai tenta fazer uma manobra radical aí pra galera Ah desceu Oi Juninho que se é de lá Tu viu que Oi pessoal vou pausar aqui rapidão Vou pausar aqui rapidão Deixa eu dar um Absoor de um zoom aqui Olá pessoal A pipa É um mistério Ah mistério não Uhu Manobra isso que é uma manobra Isso que é uma manobra Isso que Toma aí Eu só tô me afastando aqui pra Olha lá o Juninho Olha lá ele falou Fala galera Opa Cuidado hein meu Fala A altura do passarinho tava pessoal Agora ela tá bem baixinha O vento não tá me pegando muito Ah agora sim Ela meio que bate as asas meu Opa e agora foi Ah pessoal desculpa aí porque eu não gravei Ah o bagulho Tava meio distraído Ah tá em cima de mim Opa 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 A Ah bifo Opa Tá machucado Não posso correr muito Muuu 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 É, daí ele fica limado Vai É que essas pipas É difícil de, ó Foi de, vá, foi de traseira ali, ó Opa, aí tu viu que ela começou a bater as asas Não tava fazendo isso Espere Eu largo ela direitinho, isso aqui dá, ó Ah não, o que que é isso? Ainda bem que não tava ali Ah, por isso que não quer voar Olha aqui o palito Opa, isso aqui tu vai ter que costurar Senão vai estragar toda a pipa Opa, tem que dar um jeito de enfiar isso daí pra dentro E deixar Mas vai assim Pai, acho que era por isso que não tava indo Agora eu acho que vai Será que saiu? Saiu ali, ó Vou botar pra dentro É, deixa eu sair, né Vamos Uh-huh 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 Obrigado.